Não tire a sua vida Diga não ao suicídio, diga não à depressão Diga não, diga não, diga não A vida é colorida, o amarelo é ouro, meu irmão A sua vida é preciosa, é joia rara, minha irmã A vida é colorida, o amarelo é ouro, meu irmão A sua vida é preciosa, é joia rara, minha irmã A vida é colorida, o amarelo é ouro, meu irmão A sua vida é preciosa, é joia rara, minha irmã A vida é colorida, o amarelo é ouro, meu irmão A sua vida é preciosa